Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do Dicas Mobile Brasil em 2017. Então pessoal, antes de começar esse vídeo, eu vou fazer uma indicação. É o canal da Lu Ferreira, eu vou colocar o link na descrição e agora na tela vai estar aparecendo um print do canal dela. Recentemente eu participei de uma tag no canal dela. Quem puder entrar lá e dar um like ou se inscrever também. E quem tiver interesse também pode dar uma olhada no vídeo que está bem legal. Agora vamos para o vídeo. Peço desculpas, pois o canal ficou um bom tempo sem vídeos. Mas agora o motivo do canal estar sem vídeos é que ele estava sem produtos. Agora acabou de chegar um produto aqui para a gente. É um celular, ele foi taxado em R$ 205. Vamos abrir a caixa dele então. Então, antigamente vinha aquela embalagem maior com mais plásticos bolhas e mais proteção, mas pelo jeito acabou. Vem uma embalagem bem menor, né? Só vem na verdade enveloppado no saco. Então, aqui o celular é esse. Alguém já pode imaginar, Zuxi 2, qual marca é. Aqui, né, tem algumas inscrições em chinês, que infelizmente eu não sei ler. E aqui também. Vamos abrir a caixa. Então, está aqui o aparelho. É o Lenovo Zuxi 2. Acabei de pegar ele aqui. Ele vem com uma película na parte de trás. Por enquanto eu não vou tirar, enquanto eu não colocar a capinha. É só precisar dar uma olhada. É vidro na parte de trás. Aqui tem a câmera e o flash. Aqui na frente é a tela. Se eu não me esqueço, também tem mais uma película. O botão home. Embaixo aqui, o conector USB-C, o fone de ouvido, o auto-falante, o microfone. Desse lado não tem nada. E desse lado tem o slot para o cartão SIM. Tem também o botão de ligar e os botões de mais e menos. Continuando aqui o que mais vem. Vem um manual em inglês. Com algumas informações. Vem um... Parece um panfletinho da Zuc. Da Lenovo, né? Vem esse bercinho. Aqui vem o utensílio para retirar o chip. Para, na verdade, abrir a gavetinha do chip. Aqui você faz assim, eu acho. E abre. Ele é dual chip. Mas não tem cartão de memória. E aqui vem mais alguns manuais. Mas esses manuais são em chinês. E aqui eu creio que seja o termo de garantia. Também em chinês. O que mais que vem? Vem este adaptador, esse carregador de tomada. Só que, infelizmente, não é o padrão brasileiro. Vamos ver qual é... A saída dele é de 2.5 amperes. Então, eu creio que ele vai carregar rapidamente o smartphone. Como vocês podem ver aqui. E vem aqui mais. Vem também o cabo. Pois tem que vir. Este cabo, que ele é USB-C. Pois o aparelho é USB-C. E aqui é USB normal. E aqui não tem mais nada na caixa. Não veio com fone de ouvido e nem outro adaptador. Infelizmente, também não veio adaptador para tomada. No formato brasileiro, mas a gente dá um jeito. Então, vamos ligar o aparelho. Ligou. Ele vem com uma película fosca aqui. E aqui está o aparelho. Essa, com certeza, deve ser a Shopping Room. Eu acho. Eu não sei onde que faz para ver se é a Shopping Room ou não. Como vocês podem ver aqui. Qualcomm, MSM. 2.15 GHz. E esses outros numerais aqui é o Snapdragon 820. 4 GB de RAM. ZUI 1.9. E Android 6.0. Já vem com o patch de segurança de fevereiro. É um pouco desatualizado esse patch de segurança. E aqui, como vocês sabem, o botão do Zook. Um clique ele volta. Segurar ele vai para o Home. E dois toques ele vai para a multitarefa. E aqui também funciona o botão Home. Vamos abrir outro. Vamos abrir outro aplicativo. Aqui ele funciona naquela função de... Quando se faz assim, ele vai para outro aplicativo. Eu estou no... Eu estava lá. Então, agora eu consigo voltar para cá. Eu quero ir para o outro. E... Seria isso. Eu ainda estou verificando qual ROM que... Eu vou verificar primeiramente qual ROM que é essa que está aqui nele. E se eu vou trocar ou não. Eu já baixei a ROM indiana. Mas eu estou... Já ouvi falar que ele está com um pouco de superaquecimento. E que na semana que vem vai lançar o Android 7. Para ele. Então, talvez eu fique com essa ROM aqui. Até lançar o Android 7. E eu já instale o outro Android mais novo. Para me economizar tempo. Então... O celular é bem fino. E... Muito bonito também. Gostei bastante. E seria isso. Aguardem o review. Que sairá em breve. E eu comprei ele na Gearbest. O link vai estar na descrição. Curtam o vídeo. Compartilhem. E se inscrevam no canal. Acho que seria isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.